Primeiro, eu quero agradecer a Deus que estamos chegando à reta final de 2023 e a gente é grato a Deus por todas as ações aqui mencionadas pelo prefeito, pelo grande prefeito, trabalhador e pagador, que é o lema que já pegou o jargão no município e dizer da satisfação de estar numa terra abençoada. Nós estamos na queridinha do Cariri, a capital da mandioca. Nós temos aí uma grande produção de mandioca, temos mais de 170 indústrias de beneficiamento de mandioca e não poderia deixar de agradecer a Deus e chamar também esses produtores e as pessoas para celebrar em grande estilo. Faremos aí nos dias 28, 29, 30 e 31 um grande festival com grandes nomes de atrações a nível nacional para celebrar mais uma festa da mandioca. Então, nós temos mais de 30 mil hectares de mandioca semeada, nós temos uma base do município que sobrevive através da agricultura, temos muitos desafios, mas temos muitas conquistas para celebrar. E aí, ao lado da nossa secretária de desenvolvimento agrário, a nossa amiga Luzinete Andrade, que tem dado sucesso e resultado, e aí o prefeito tem dado esse incentivo para os agricultores, foi nada mais melhor do que agradecendo a Deus, celebrar por essas conquistas que o prefeito já mencionou, em grande estilo, fazendo essa festa da virada do ano.